Olá gente, cá estou eu, nesse vídeo eu vou falar, vou conversar um pouquinho aqui com vocês Bom gente, primeiramente, vocês, deu pra perceber um pouquinho que eu não estava bem nos meus últimos vídeos? Assim como eu não tenho me sentido muito bem durante todo esse ano, entendeu? E aí, infelizmente, eu ainda tenho que gravar vídeos pra colocar vídeos no meu canal do YouTube Porque eu preciso dos vídeos, porque eu preciso de movimentar o canal E até por isso que vocês veem eu postando muita coisa aleatória hoje em dia Porque a minha vida, gente, é muito básica, é muito simples E eu já tenho um canal desde 2016, eu não tenho mais o que ficar inventando pra vocês Falando pra vocês, conversando com vocês, eu não tenho mais assunto assim, entendeu gente? Eu tenho uma vida muito básica e eu tenho que aceitar isso, entendeu? Até porque eu já gravo vídeo desde 2016 E eu, pra ficar inventando vídeo, muitas das vezes, eu ficava ligando câmera pra brigar com pessoas Respondendo comentários, falando de pessoa, de fulano, de ciclano Fui vendo que eu já não estava mais gostando disso E aí, gente, quando uma pessoa acha uma coisa de você Nada que você fala vai mudar o que a pessoa acha de você, entendeu? E eu vi que isso não estava me levando mais a nada, entendeu? Mais a nada, a nada mesmo, né? Porque até os meus vídeos normais pararam de me render monetização no YouTube, né? Então isso a gente vai desanimando, entendeu, gente? E aí, eu também já falei milhões de vezes pras pessoas Olha, eu não gosto que me chamem assim Não me chamem por esse nome, eu não gosto Na minha infância, eu apanhava direto por causa do meu nome Que eu não gostava do meu nome Que eles me batiam por eu não aceitar o meu nome E, gente, Deus deu livre e arbítrio Pra gente escolher fazer da vida o que a gente quiser Só que depois a gente arca com as consequências disso Então eu decidi mudar o meu nome Mas ainda falta a parte dos papéis de oficializar isso Porém, algumas pessoas, algumas de vocês Insistem em ficar me chamando de um nome que eu não gosto Eu não gosto, não gosto desse nome E eu até estou evitando de responder Eu não respondo mais Não respondo mais Não ligo câmera mais pra falar Não me chama assim, por favor Eu já pedi pra eu não me chamar assim Por favor, por favor, não me chame assim Não me chame assim, não me chame assim Porque às vezes, dependendo como você lê Parece que até uma grosseria da minha parte Eu já falo pra vocês Não me chame assim, não me chame assim, não me chame assim E como eu já disse pra vocês Eu não vou ficar ligando mais câmera Pra ficar brigando com fulano, com ciclano Nem com seguidor Porque tá me chamando num nome que eu não gosto, entendeu? Não vou ficar mais fazendo isso E, gente, a minha vida é muito básica Por isso que vocês veem eu compartilhando vídeos aleatórios De assuntos, de celebridades, de outra coisa De outras coisas Até pra tirar o foco da minha vida mesmo, entendeu? Mas eu comecei, gente, a observar o poder do silêncio Na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós Sabe por quê? Eu comecei a notar que Principalmente em dias assim como sábado e domingo Que eu não tenho muito contato com as pessoas Que às vezes no domingo eu nem vou trabalhar Que às vezes o dois domingos no mês eu folgo Eu quase não tava falando com ninguém Humanos Só com vocês da internet, né? E aí eu comecei a pensar assim Vixe, quase não conversei hoje A não ser nos momentos que eu ligo uma câmera Pra conversar com as pessoas E aí no começo eu fui ficando triste, né? Pensei assim, puxa vida Eu ligo uma câmera Eu adorava, gente Ligar uma câmera pra desabafar Pra conversar com as pessoas Só Que não tá certo isso Entendeu? Porque às vezes Se a gente fala A gente dá lado Pra as pessoas acharem muito mais De uma determinada situação Que às vezes nem era aquilo Mas se tornou aquilo Depois que você falou na internet Entendeu? Por quê? Pra movimentar canal Pra gravar vídeo Porque você é obrigado a gravar vídeo Sim A partir do momento Que você escolhe trabalhar Com vídeos aqui no YouTube Você é obrigada A gravar vídeos Para o YouTube Pra manter o seu canal Pra manter, gente Pra uma engrenagem Poder girar Então você tem que ligar uma câmera Você tem que conversar E às vezes, gente Você não quer Você quer ficar só em silêncio Só que você não pode Porque você tem que gravar vídeo Porque se você passa muito tempo Sem postar aqui O YouTube não recomenda Os seus próximos vídeos É uma engrenagem Enfim E eu comecei A observar Que às vezes Eu quase não tava conversando mais Com as pessoas do meu meio Do meu meio, assim Pessoalmente Entendeu? E aí, às vezes, também Alguns de vocês Entram nos meus vídeos Nos meus vídeos mais antigos, né? E vêm falar de família Pra mim E etc e tal Gente Eu não sei Aonde que eu me perdi No que eu mostrei pra vocês De família Porque eu nunca tive Um bom contato com família Entendeu? Às vezes O meu único contato Era quando eu ligava Uma câmera Pra falar aqui Conversar com vocês E aí eu ligava Pra parente Pra alguma coisa assim, né? Até acontecer tudo Que aconteceu Eu não tenho Contato com essas pessoas Há mais de dois anos E nem pretendo ter E pra mim É como se eu nunca Tivesse feito Parte da família De absolutamente Ninguém E aí Eu não vou ficar Respondendo As pessoas Falando de família Porque não me pertence Nunca pertence Nunca pertenceu A minha vida Se eu algum dia Passei essa imagem Pra vocês Foi uma imagem Errada Equivocada E a pessoa Com quem eu ligava Com quem eu falava Chegou até a citar Que os meus vídeos Eram falsos Que os meus Eu te amo Eram falsos Então as coisas Que saem da minha boca Eram falsos As coisas Das outras pessoas Não Então o problema Era comigo Mais uma vez Então por isso Gente Por esse motivo Eu não toco mais Nesse tipo de assunto No meu canal Entendeu? Porque de fulano e ciclano Fulano e ciclano Que sabem Eu não sei Da vida deles Eu sei Da minha vida Viu gente? E eu comecei A gostar muito Do silêncio De ficar em silêncio Gravar os vídeos Gosto de gravar os vídeos E aí Às vezes Eu não quero falar Eu não quero conversar Eu quero ficar só na minha Gente Tenho que gravar os vídeos Tenho Mas eu quero ficar em silêncio Sou obrigado a falar? Não Sou obrigado a mostrar O vídeo Gravar o vídeo Colocar o vídeo no ar Entendeu? E aí gente Tem muitas coisas Acontecendo na minha vida Como vocês sabem Vocês estão acompanhando aí Tem muita coisa Esperando Para que aconteça E eu gente Comecei A priorizar mais o silêncio Ficar em silêncio Ficar na minha Não ficar mais respondendo Fulano O ciclano de tal Fulano O ciclano de tal Que todo vídeo Gente Venha aqui me chamar Do nome que eu não gosto Com aquele nome Que eu comecei Que esse canal Não gosto Nem de escutar Esse nome Pelo amor de Deus Já escolhi um outro nome Para mim O meu nome é Megna Fiorelli E esse é o meu nome Entendeu gente? E sobre família Gente Não Eu nunca tive Um bom relacionamento Com família Com ninguém Da minha família Entendeu gente? Entendeu? E eu não vou ficar Mais ligando câmera Para falar É isso É isso Aquilo Outro Cada um Gente Pensa de mim Acha de mim O que quiser Entendeu? Até porque os vídeos Estão aí Só que aí Eu não vou mais Ligar câmera Para ficar falando Isso Isso Aquilo Outro Mais Discutindo Com pessoas Que vão ter Sempre a mesma Opinião A meu respeito Entendeu gente? E aí Por as vezes Também eu ficar Muito sozinha E perceber Que eu não estava Mais conversando Falando com pessoas Assim Normais Mas Eu comecei Assim a dar Mais valor Para o silêncio Gente Vocês já se escutaram Assim no silêncio Só o silêncio Observando as coisas Tudo ao seu redor Sem você ter que falar nada Porque as vezes Você não tem que falar nada Gente Você tem só que viver A sua vida Você vai falar o que Para quem Não tem nada Que você falar Você tem que viver A sua vida Falar aqui gente Mais uma coisinha Para vocês Perguntei para um colega Meu de serviço Porque daí Eu me cobro bastante Sobre felicidade Será que eu sou feliz Será que essa é a vida Que eu escolhi Para mim Que vida que eu quero Que futuro que eu quero Para mim Aí eu conversei Assim com ele Falei assim Você é feliz? Aí ele falou assim Para mim Sou Sou muito feliz Depois de tudo Que eu passei Eu sou muito feliz E aí Ele falou assim Por que? Eu falei assim Não Por nada Aí ele falou assim Aí ele veio Se referir a mim Depois Que eu sou uma pessoa Muito fechada Não sou fechada Gente Mas eu já tive Muitas experiências Com as pessoas Que eu não quero Ter as mesmas Experiências de novo E eu tenho esse direito Essa é a minha escolha Lembra do Liviar Brito Que eu falei para vocês? Pois é E aí veio ele Novamente Falar para mim Essa mesma pessoa Que eu perguntei Sobre felicidade Que me acompanha E não vê ninguém Na minha casa Gente As pessoas Sempre Acham Que você é uma pessoa Feliz Elas julgam muito Quem está na sua casa Se alguém vai na sua casa Ah, então se alguém Vai na sua casa Você é uma pessoa feliz E está rodeada de pessoas Você é uma pessoa feliz Né? E às vezes não, gente Às vezes Você sozinha Você com você Você tem que se encontrar Primeiro Antes de você Querer ter uma amizade Com alguém Ou você Encontrar felicidade Entendeu? E aí, gente Só que para o meu caso Depois de todas As minhas experiências Eu estou gostando Mais do silêncio De ficar em silêncio De não ter mais Que ligar uma câmera Para ficar Debatendo com os outros Para ficar falando As coisas para os outros Não, gente Eu preciso De encontrar Uma felicidade Para mim Eu preciso De estar em paz Entendeu? De estar em paz Eu comigo mesma Porque, gente Quando eu Ligo uma câmera Para falar De um determinado Assunto da minha vida Quando uma pessoa Vai me criticar Vai falar alguma coisa A pessoa está criticando A minha vida Porque eu liguei a câmera Para falar De uma situação Que eu Estou vivendo Não é um videozinho Da internet Que a pessoa Viu Não A pessoa está criticando Não é qualquer coisa Da internet É a minha vida Então Algumas coisas Na vida Da gente Tem mesmo Que ficar no particular E só você Deve saber Então Eu venho me cobrado Bastante Sobre esses assuntos Entendeu? Sobre família Eu jamais Deveria ter mostrado Qualquer coisa Em internet De família Porque não é A minha realidade Eu não tenho Nenhum tipo De contato Com ninguém deles E nem nunca Tive Entendeu, gente? Às vezes Nos momentos Que eu ia lá Visitar eles Eu que tinha que ir E eu que ia lá Uma vez E aí eu ficava A semana inteira Divulgando os vídeos De um dia Que eu fui lá Entendeu? E aí às vezes As pessoas poderiam pensar Que eu era uma pessoa Muito família Mas não Mas essa Não é a minha história Não foi a minha história Entendeu, gente? A minha história Entendeu? Minha história Não é essa E aí eu não vou ficar Ligando câmera Pra ficar discutindo Tentando colocar isso Na cabeça das pessoas Porque é cansativo E a vida passa muito rápido Vocês já notaram O tanto que a vida Tá passando rápido, gente? Como as coisas estão assim Rapidinho Segunda, terça, quarta, quinta, sexta Sábado, domingo, segunda, sexta Gente, o tempo está voando E a gente tem muito pouco tempo Pra gente ser feliz Então vamos nesse pouco tempo Tentar encontrar o nosso caminho E ser feliz Fazendo o que a gente gosta Isso aqui eu considero Como um trabalho Às vezes Eu não tenho coisa pra falar Mas no passado Aí eu gravava vídeo Falando de fulano Ciclano de tal, né? E eu não quero mais Ter que fazer isso hoje Entendeu? Então quando eu não estiver Mais afim de falar Eu não vou falar, gente Eu ligo uma câmera E gravo o vídeo Entendeu? É só isso Tá? Até porque eu tenho Que pagar minhas contas O canal me ajuda Às vezes eu pagar Uma ou outra conta Eu tenho minhas responsabilidades Eu Né, gente? Eu A pessoa que vocês Ficam criticando Uma parte das pessoas Entendeu, gente? Mas como eu falei pra vocês Eu não quero ficar brigando Nem falando isso Daquilo Daquilo outro Cada um acha de mim O que quiser, gente Cada um tem direito De achar de mim O que quiser Mas a verdade da minha vida Só eu sei E eu passei A admirar o silêncio Por isso que Na maioria das vezes Vocês vão ver eu aqui Em silêncio Viu, gente? É isso Vocês ficam em silêncio, gente? Vocês ficam em silêncio? Observando as coisas Em vez de ficar falando? Porque às vezes Você não tem que falar nada Você tem só que viver A sua vida E observar E você tira As suas próprias conclusões Cada um acha de mim O que quiser O importante É só você Sabe o que você é Entendeu? Isso que é o importante Que os outros acham de você É só o que os outros Acham de você Entendeu, gente? E tem muita coisa Acontecendo comigo Também na minha vida Às vezes A gente fica um pouco Assim, até perdida Que não sabe como Fazer tal coisa Entendeu? Mas às vezes É porque a gente Não tá se escutando A gente mesma Entendeu? Então por isso Que às vezes Pausas são Necessárias Nas nossas vidas Entendeu? Então é isso, gente Infelizmente Eu sou obrigada A estar no YouTube Mesmo nos momentos Que eu Não quero estar Entendeu? Mas que eu tô Sabendo lidar Com o silêncio Silêncio Às vezes A gente precisa Só de silêncio, gente Nada mais do que isso Nada mais do que isso, gente Nada mais do que isso Ficar sem conversar Com as pessoas Do físico Pessoalmente Não é ruim Não Aí você fica em silêncio Sem você querer E agora que você quer? Fica em silêncio Gente, que maravilhoso Ficar em silêncio Ficar sem conversar nada Ficar quietinho Nossa, eu amei, gente Ficar quietinho assim Em silêncio 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 Silêncio